Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje estou aqui no condomínio Playa Vista, Shangri-La, para te mostrar esse belo sobrado de 450 metros quadrados. Aqui na entrada já a gente tem uma piscina com espaço gourmet, frente e norte, onde bate bastante sol desde de manhã até a tarde. Dentro dessa piscina de concreto ali tem um bar molhado, tem um spa ali dentro também, e integrado aqui ao espaço gourmet. Dá uma olhada nesse belo sobrado, ativa as notificações e vamos conhecer esse belo imóvel num condomínio de altíssimo padrão aqui no Rio Grande do Sul. A casa conta com cinco amplas suítes, sendo uma terra, dependência de empregada completa, o living integrado em quatro ambientes com pé direito alto, tuplo, que proporciona para a casa bastante luminosidade. Note que cozinha ampla com uma bela churrasqueira, toda revestida de granito via láctea preto. Vou explicar. O, or comprar Dá uma olhada nesse living com o pé direito alto e essa lareira no meio dessa parede e essas grandes aberturas. Ficou bem bacana, bastante luminosidade natural. Ficou bem bacana, bastante luminosidade natural. Aqui tem essa opção de suíte TR. Gente, logo que sobe a escada, olha que bacana que a gente tem aqui nesse pé direito. Vou fazer um 360 graus pra vocês verem aqui. E aqui nós temos esse belo terraço que pra mim é o melhor charme dessa casa. Esse belo terraço de contemplação para o mar. Gente, esse condomínio foi projetado que todos os terrenos tenham um recuo especial que todas as casas possam enxergar uma vista para o mar. Ali está bem pertinho. Inclusive, o condomínio Praia Vista é o último condomínio do Rio Grande do Sul à beira-mar. Acesso direto ao mar. Um condomínio exclusivo de lotes exclusivos com belo potencial de magníficas casas. Qualquer dia desses vou estar formando uma casa aqui de 15 milhões. Aí eu aviso vocês bem antes. Fiquem tranquilos. Tchau. Tchau. Gente, são quatro suítes aqui em cima, sendo uma pra frente da casa que entrega com aquele belo terraço. Duas aqui pro lado leste e uma pro lado sul. Aqui, né? Essa aí ficou bem legal esse detalhe do box aí. E, gente, lembrando, aqui, tá? O condomínio, ele é um condomínio de poucos lotes à venda. Você pode estar nos chamando para consultar o preço de alguns lotes. E qual é o diferencial desta casa aqui, gente, tá? Ela é bem próxima ao mar. O terreno dessa casa aqui é bem valorizado mesmo. Vale a pena conferir. Ela está com preço bom até, gente. Ela baixou aí uns 200 mil reais. Olha ali, bem pertinho o mar. Dá pra ver aqui até do quarto, né? Apesar de aqui, vai perder essa vista. Mas, então, gente, eu encerro esse belo vídeo com essas belas imagens desse terraço com essa vista que vai ser eterna pro mar. Apesar de ser parcial numa vista panorâmica, você pode estar desfrutando dessa bela vista para o mar. E se você gostou desse vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal e não esqueça de deixar aquele like. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.